Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de instruir o vestibular do INSEJA 2020, prova de Matemática, questão 43, e essa daí diz o seguinte. Uma pesquisa realizada em quatro escolas numa cidade verificou o índice massa corporal IMC dos alunos e usou esses resultados para organizá-los nas seguintes categorias. Baixo peso, peso normal, pré-obesidade, obesidade em grau 1, obesidade em grau 2, obesidade em grau 3. Obtidos os dados, estão apresentados na tabela. Está aí a tabela, o que acontece com a escola 1, 2, 3 e 4, diante das condições de massa corporal dos alunos. De acordo com os dados, qual a escola com a maior quantidade de crianças com peso acima do normal? Gente, abaixo é essa linha daqui, então eu vou desconsiderar ela toda. E o normal está aqui, ó. Então, acima do normal é pré-obesidade, obesidade em diversos graus. Então, vamos ver aqui o que acontece na escola 1 e somar esses números aqui. 90, 80, 30 e 10. Então, um montão de zero, dá zero mesmo. 9 com 8, 17. Com 3, 20. Com 1, 21. Então, temos aqui 210 alunos na condição dita aí, beleza? Vamos ver o que acontece na escola 2, mudando de cor para facilitar a compreensão e somar esses números aqui. Cuidado, porque como eu não estou me dando o trabalho de colocar tudo bonitinho, repara que esse 5 aqui está desalinhado, esses números aqui estão desalinhados também. Não está bonitinho unidade embaixo de unidade, dezena embaixo dezena. Então, aqui, ó. Vou fazer assim para vocês enxergarem. 0, 0, 0 e 5 dá 5. 1 e 7, 8 e 2, 10. Então, zero aqui vai 1. Então, 1 com 1, 2, 205 dá 2. 2, 205 dá 2. 2, 205 dá 2. Vamos mudar de cor mais uma vez para poder ver o que acontece com a 3ª escola, ó. 0, 0, 0, 5. Parece até número de agente secreto, né? Então, 9 com 1, 10. 12, 13. Então, 3 aqui. Vai 1. Então, 1 com 1, 2. Então, 235. Por enquanto, essa daí é a escola com o maior número de alunos com problema de sobrepeso, né? Então, escola 4. Aqui ficou todo mundo alinhadinho, não tem que me preocupar. 0, 8 e 8, 16. Com 1, 17. Com 2, 19. 190. Então, o resultado aí em que você tem a maior quantidade de alunos nessa condição é o terceiro, que é a terceira escola que está na letra C de cachorro louco e não se fala mais nisso. Bem, pessoal, aqui a gente tem aula todo santo dia. Então, você deixa o like aí, compartilha com os amigos se gostam do trabalho, com os inimigos se não gostam tanto assim. Mas, principalmente, dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E, no mais, aquele enorme abraço. E, no mais. Vamos lá.